TANTO TEMPO QUERENDO Só se for tudo, tudo pra ontem Se não for, não te interessa Depois de danos, de tantas perdas Tudo é pouco, pouco pra essa vida curta Quem presta conta do tanto de tempo perdido É TÃO POUCO, TÃO POUCO No meio de um modo imbuído Já vi, é menino, quem aqui sabe dizer O tempo dessa vida curta Já que a vida é curta Carece não de ser pequena Já que a vida é curta Carece não de ser pequena Já que a vida é curta Carece não de ser pequena E quem se afesta A vida inteira Pede os cabelos Ou o juízo E quando se atila Pro desperdício Cria coragem Pra mudar essa vida curta E já que a vida é curta Carece não de ser pequena Já que a vida é curta Carece não de ser pequena E já que a vida é curta O tempo carece não de ser pequena Carece não de ser pequena Carece não Carece não Carece não Carece não de ser pequena Se inscreva no canal Se inscreva no canal